Fala Runeterraqueus! Antes de vocês assistirem esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam a parte 1 dele, que é o Runeterra, o mundo de League of Legends para iniciantes, parte 1, onde eu e o Alesio já falamos bastante sobre Runeterra e as regiões como Ionia, Noxus, Freljord, Demacia e Putobrizão. Não é obrigatório, mas se você quiser ter uma experiência mais completa e ver toda a proposta do trabalho, eu recomendo que vocês vejam a parte 1 e depois venham para cá, mas se quiser, pode ver já daqui. Mas é isso gente, como o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou me prolongar muito. Deixa o seu like, se inscreve para fortalecer e vamos para a parte 2. League of Legends, Legends of Runeterra, Wild Rift, Ruinaned King e outros jogos, são games com personagens icônicos, magos superpoderosos, ninjas das sombras e guerreiros e planetes. E todos eles partilham e vivem no mesmo mundo de fantasia. Runeterra, um mundo e universo imenso habitado por criaturas monstruosas, deuses poderosos, guerreiros destemidos e seres espirituais. E hoje eu lhe convido para uma viagem por todo esse mundo, onde vamos conhecer um pouco sobre cada região dessa mitologia gigantesca. Então deixe o seu like, se inscreve no canal e que a viagem comece. Runeterra, um mundo e universo imenso habitado por criaturas monstruosas, Música Indo para o continente de Shurima, mais especificamente na costa oeste, nós temos a maravilha natural de Runeterra que tem o ponto mais alto do mundo, o monte chamado Targon que dá nome à região. Essa montanha já foi palco de muitas histórias, conflitos e lendas que são contadas até hoje por todo o mundo. Lá é o lugar de religiões que cultuam uma fé inabalável pelos celestiais, deuses poderosos que participaram e influenciaram vários dos acontecimentos mais importantes de Runeterra. O principal mito que circunda a história do monte é a clássica história da escalada, onde um ser destemido e corajoso que se propusesse a escalar o monte, encarando as situações mais terríveis que se possa imaginar, e assim conseguisse chegar ao pico, seria julgado por um juiz celestial e recompensado pelos seres celestiais com bênção e poder, transformando o ser numa espécie de portador da divindade. Esses são os Aspectos. Os Aspectos são deuses que antes foram seres vivos que alcançaram essa bênção e se tornaram receptáculos do poder dos celestiais do universo. E assim se viram representantes da filosofia e dos ideais daquele ser em Runeterra, e esses passaram a portar parte do poder daquele celestial para que fosse usado quando necessário. Sabemos que existem vários deles, mas no momento existem seis Aspectos conhecidos. O Aspecto da Guerra, Atreus, ou como conhecemos, Pantheon. Aspecto do Protetor, Ex-Demaciano, Tariq. Aspecto do Sol, Leona. Aspecto da Lua, Diana. O Aspecto da Justiça é um caso à parte, pois está dividido entre duas pessoas, as gêmeas, Kale e Morgana. E o Aspecto do Crepúsculo, a garotinha, Zoe. Sabemos que existem outros seres celestiais e que mais aspectos podem aparecer com o tempo, mas atualmente esses são os concretos. Um ponto a se destacar é a diversidade dos celestiais que existem em Targon. Esses seres compõem um mundo totalmente à parte sob as estrelas e o cosmos, e às vezes acabam dando o ar da sua graça para os mortais. Esse foi o caso do Aurelion Sol, atualmente o ser mais poderoso, conhecido e uma divindade vaidosa, capaz de forjar estrelas, que veio para Runeterra na forma de um dragão celestial esplendoroso, para que os humanos o vissem, e assustados com sua imponência e beleza, passassem a venerar e adorar ele. Contudo, cego por sua própria arrogância, ele foi enganado pelos Targonianos, aprisionado numa coroa e obrigado a servir aos interesses dos aspectos. Mas Targon não é solar de seres estelares e poderosos, tem também seres feitos de carne e osso, que vivem nos arredores do monte, sejam humanos ou vastaias. Os Hakor são uma tribo que predomina na região, e que em sua maioria fazem parte da religião do Solari, que dedica a fé ao Sol, e que tem como líder representante a Leona. Em contrapartida, nós temos uma parte desse povo que é devoto à lua, e esses são os Lunari, que são obrigados a exercer sua fé secretamente e vivem escondidos em templos e cavernas. Antigamente, as duas crenças viviam em harmonia, porém, desentendimentos acabaram provocando uma guerra civil, onde os Solari saíram vitoriosos e impuseram sua fé como a única e certa, e expurgando qualquer outra crença que eles considerassem herege. Interessante também falar de uma outra tribo que habita uma região mais isolada perto da nascente estelar, lá em cima. Um grupo composto por vastaias benevolentes, que na maioria das vezes trabalham pastoreando estrelacórnios, que são seres celestiais que caem do céu quando nascem e vivem num monte até que cresçam e possam voar de volta para o seu lar verdadeiro. Esses vastaias, muito próximos da celestial Soraka, que é uma espécie de líder para eles, os ensina sobre uma filosofia de bondade, que é do sacrifício que você cura o próximo. Aurelion Sol É o ser celestial mais poderoso que temos conhecimento, mas além disso, tem um papel importante na história de Runeterra, e sua vinda acabou influenciando bastante nos rumos que as civilizações como Shurima tomariam. Aspecto da Lua e do Sol Esses dois, atualmente representados por Leona e Diana, são líderes dos dois povos mais importantes da região, os Lunari e o Solari, que disputam espaço e poder há muitos séculos. Aspecto do Crepúsculo Atualmente representado pela garotinha Zoe, você pode pensar que ela não tem tanta importância, mas a antiga representante dela, a Misha, foi um dos seres mais influentes de Runeterra, como por exemplo, na aniquilação dos antigos Darkin e no aprisionamento do Atrox, Raast e Varus em suas próprias armas, pondo assim um fim na grande guerra dos Darkin. Bom, ainda temos muito mais a explorar de Targon, que é um lugar muito místico e mágico, que guarda e revela muitos segredos, e sem dúvida, cativa bastante todos os seres vivos de Runeterra, mas agora precisamos ir para um lugar um pouco mais desértico. Indo para o Grande Sai, o deserto que envolve o continente sul de Runeterra com suas areias e seu sol escaldante, nós temos uma região muito interessante, que lembra bastante o nosso antigo Egito do mundo real em vários aspectos. Peculiar e, acima de tudo, importante para a história de Runeterra, Shurima é uma região tão impactante que é nome tanto do Império, como também de todo o continente sul. Aquele lugar já passou por diversas fases, um grande Império unificado no passado, com riqueza, conhecimento e, principalmente, poder, a desgraça e a queda do seu Império e a corrupção dos seus guerreiros deuses, a desunificação do seu povo e, agora, com um novo Império Shurimani surgindo com a volta do antigo Imperador Azir. Mas, mesmo assim, apesar disso, hoje em dia, seus povos vivem divididos entre os desertos de várias cidades diferentes, como, por exemplo, Zirima e Vekaura. E esses locais, principalmente o deserto selvagem e árido, são dominados por aqueles que se atrevem a desafiar as areias. Muitos desses corajosos são bandidos que estão na constante espera de uma nova presa, como, por exemplo, o Chacal, um grupo de mercenários bandidos, conhecidos por sua agilidade e crueldade, e também os saqueadores de tumbas que vivem de explorar antigas ruínas em busca de relíquia e qualquer coisa que possa trazer alguma riqueza ou poder. Mas nem sempre foi assim. Vamos voltar um pouquinho no passado? No passado, o Império de Churima foi gigante e dominou com mão de ferro todo o continente sul de Runeterra. Por séculos, gerações de imperadores ajudaram a forjar o poder churimane, e ninguém ousava desafiar o Império. Mas caso alguém tentasse, esse acabaria sendo esmagado pelo poder militar. E muito desse poder de Churima vinha dos poderosos deuses guerreiros chamados de Ascendentes. Existiam vários deles. Esses foram heróis, estrategistas, guerreiros e feiticeiros de poder único escolhidos a dedo. Essa escolha era feita entre os sacerdotes da Ordem dos Ascendentes, uma das ordens mais importantes dentro do Império que tinha a função de formar novos deuses guerreiros. Então aqueles que tiveram uma vida nobre de serventia Churima e tivessem uma habilidade de destaque, como por exemplo militar ou intelectual, poderiam acabar recebendo a ascensão no final da sua vida, se fosse assim decidido pelos sacerdotes. E esse ritual de ascensão só era possível graças ao Disco Solar, que é o símbolo Mor de Churima. Ele foi construído há muito tempo, em eras muito lá atrás, por magos importantes com a ajuda e orientação dos aspectos de Targo. Esse monumento refletia a luz do Reino Celestial e através disso, os Ascendentes eram forjados em sua forma misturada de humanoide e animal. Alguns desses ainda existem hoje em dia e outros morreram ou sucumbiram. E eu vou explicar para vocês como o fim dessa glória chegou. Como eu disse, ninguém ousava desafiar Churima, mas toda regra tem sua exceção. E nesse caso, eu falo de um povo que vivia num lugar chamado de Ikatia. Eles se rebelaram contra o Imperador por discordâncias políticas e dos métodos, segundo eles, ditatoriais e opressores de Churima. Essa rebelião, que começou pequena, acabou gerando uma guerra de grandes proporções que teve seu ápice num conflito nos portões de Ikatia. E ali, naquele local, aquele povo usou de um poder obscuro, recém descoberto, para poder tentar vencer os deuses guerreiros Ascendentes. Poder esse que cobrou seu preço, tanto para Churima, quanto para Ikatia. Eles trouxeram o vazio para o continente e aquelas aberrações não tinham lado e exterminaram tanto Churimanes quanto Ikatianos, matando muitos. E os que sobraram ficaram com marcas e sequelas que gerariam algo tão ruim quanto a corrupção das mentes dos Ascendentes, que no futuro se tornariam o que nós conhecemos por Darkings. Como se não bastasse isso, o fim do Grande Império veio de forma surpreendente e inesperada. Vários anos depois, no momento de um ritual de ascensão do grande imperador da época, Azir, ele foi traído e empurrado para a morte pelo seu amigo e servo, Zerath, que se pôs diante da luz que iria banhar Azir e acabou gerando uma explosão cataclísmica que destruiu toda a capital do Império e afundou tudo, inclusive o disco solar nas areias. E com isso, uma nova era se iniciou em Churima, com o desmembramento do Império, a separação dos povos e uma mudança política radical em toda a região. Bom, mas de volta no presente, Azir foi surpreendentemente revivido e através dele, a capital do Antigo Império assim como o disco solar foram reerguidos, trazendo a antiga glória de volta, junto com as águas de Churima que também tinham se esvaído. Agora, diante de um povo completamente dividido e sim grande liderança, Azir está reconstruindo tudo, angariando aliados e montando um grande exército para reconquistar tudo o que for preciso para trazer a glória antiga de Churima de volta. Bom, como os principais personagens de Churima, a gente tem o Azir, que é o grande Imperador de Churima, um dos seres mais antigos da região. Ele é importante tanto para o passado com a queda, quanto no presente, onde ele mesmo vai ter a chance de tentar reerguer seu povo numa nova tentativa de Império Unificado. A gente também tem o Zerath, que foi o grande vilão de toda a história da queda. Se ele não tivesse traído o Imperador, Azir não teria morrido na época, o ritual não teria fracassado, a explosão que gerou a ruína de Churima não teria acontecido e eu creio que, consequentemente, os ascendentes que sobraram não teriam se corrompido e a Guerra Dark poderia até não ter acontecido. Também é importante falar do Nasus, que foi um dos ascendentes mais importantes do Império e está envolvido em todos os principais acontecimentos do Churima, desde as conquistas do Grande Império Antigo até a sua ausência do Império durante a queda, o aprisionamento de Zerath e a pequena ajuda que ele deu na aniquilação dos Darkin. Ele, com certeza, é o ascendente mais importante em questão de influência e participação. E eu vou fazer aqui a menção honrosa ao Zillian. Ele não exatamente é de Churima, né? Ele era de Katia antigamente, mas depois que teve a queda de Katia, ele meio que entrou numa linha temporal diferente, então meio que não dá para dizer que ele está em Churima. Mas a origem dele está na região. E ele é um ex-katiano, um dos que está vivo até hoje, e está tentando estudar o vazio e mais sobre a cronomancia dele para tentar reverter a desgraça que aconteceu na região com a chegada do vazio e tudo mais. Bom, o futuro de Churima ainda é o incógnita, mas sabemos que com ou sem ascendentes, seu povo sempre dá um jeito de sobreviver em meio às areias. E os Churimanes vão sempre estar dispostos a debravar o Grande Sai e sobreviver. Isolada e escondida das outras civilizações no meio da floresta de Kumungo, lar de vários seres como dragões elementais e vastaias, nós temos uma das civilizações mais antigas de Runeterra. Seu povo fez parte de uma grande migração ocidental que deu origem a antigas civilizações como os Buru, a Hélia das antigas Ilhas das Bênçãos e aos primeiros assentamentos ao redor do Monte Targon. E não só isso, Istal teve papel importante em momentos históricos como a criação do primeiro ascendente Churimane há milhares de anos. Porém, apesar de toda essa importância histórica, Istal acabou presenciando muitas das desgraças que assolaram o mundo no passado, como a chegada do vazio no antigo reino de Ikatia que gerou uma guerra absurda no continente de Churima e consequências ainda mais graves como o surgimento dos Darkin e a guerra que eles protagonizaram, a grande guerra dos Darkin. Tudo isso fez com que Istal tomasse a decisão de se isolar usando a vida selvagem e a floresta como uma espécie de escudo contra forasteiros e exploradores. Assim, eles iriam preservar o que restava muito bem guardado com eles ali, enquanto testemunhavam de longe as desgraças que aconteciam lá fora, como a ruína das Ilhas das Bênçãos e as guerras rúnicas. Não é por ser um povo isolado que eles acabariam sendo uma civilização menos desenvolvida. Muito pelo contrário, os habitantes da região são um povo muito espiritualizado e ligado à magia arcana elemental, onde eles aprendem a manipular o fogo, o ar, a água e outros elementos naturais através do que eles chamam de o axiomata, que é uma vasta influência de forças materiais que eles com muito treinamento aprenderam a ler e dominar. E com esses poderes, eles fazem da manipulação dos elementos parte do seu dia a dia, ajudando a melhorar a qualidade de vida com a caça e agricultura, por exemplo. Impossível não reparar na arquitetura da região que tem clara inspiração nos antigos povos americanos que viviam no nosso mundo real, como os incas, os maias e os aztecas com construções com formato de pirâmide. No mundo de Runeterra, essas construções são chamadas de arcologias pelo povo de Ixital e elas estão todas conectadas umas com as outras através de interseções de linhas de poder e dentre todas as vilas e pequenas cidades da região, a principal dessas arcologias é Ixalcã, a capital de Ixital, onde existem vários mestres e alunos que treinam todos os dias em grandes escolas de magia. além de um povo comum que habita nos arredores. Outro fato curioso é que em Ixital existe uma espécie de sistema de castas, onde através de treinamento o indivíduo é designado para uma função onde ele se encaixa e vai cumprir melhor. Existem vários grupos de caçadores a comerciantes, mas o que muitos almejam é fazer parte dos Yun Tao, a casta superior que detém todos os conhecimentos secretos sobre Ixital e o mundo lá fora. Porém, cada indivíduo só tem uma chance na vida, pois raramente quem é escolhido para um grupo pode mudar. A hierarquia social dentro de uma casta é baseada na duração do tempo gasto no estudo. Importante destacar que a maioria do povo não sabe nada sobre o que acontece fora de Ixital. Os Yun Tao, incluindo a família real dos Yun Alai, sabem que o mundo lá fora continua existindo com seus grandes problemas, mas oculta isso de seu povo desde a época em que os antigos decidiram que seria melhor para eles se isolarem do resto do mundo há milhares de anos. A última da linha de sucessão no trono de Ixital. A Kiana é uma personagem muito interessante, pois o ego dela faz com que ela não meça esforços para conseguir o que ela mais quer, ser imperatriz. E quando eu falo que não mede, é porque ela não mede mesmo. Ela quase matou duas das suas irmãs em planos macabros para tentar tirar proveito próprio e ganhar credibilidade. Muita coisa ainda vai acontecer e a Kiana com certeza vai ter papel importantíssimo no futuro da região, seja para o bem ou para o mal. Saindo dos grandes continentes e indo para o sudeste de Uniterra, no arquipélago chamado das Ilhas da Chama Azul, nós temos a cidade portuária de Águas de Centino. Aquela é uma região peculiar e diferente de todas as outras em Uniterra, cheia de mercenários, bandidos, contrabandistas e piratas. Lá é o lar de pessoas muito duvidosas que buscam satisfazer suas ambições principalmente em busca de fortuna. Vários bandidos que estão fugindo da justiça e de outros locais encontram em Águas de Centino um porto seguro com perdão do trocadilho. Como vocês podem notar, a região é o mais puro arquétipo de cidades dos piratas, bem ao estilo piratas do Caribe mesmo. Mesmo sendo um lugar de certa forma problemático e perigoso, aquela ilha tem muitas oportunidades devido às poucas regras que guiam a vida dos que vivem ali. Oportunidades duvidosas? Sem dúvida. Mas principalmente para os que têm dinheiro ou coragem, aquele é um lugar onde você pode acabar encontrando o que quiser, desde itens arcanos proibidos, armas poderosas e até mesmo os serviços de um caçador de recompensas se caso queira. A principal característica dessa região é a vida 100% atrelada e relacionada ao mar. Desde os navegantes que saem todos os dias por alto mar até os habitantes comuns da região, todos sofrem a influência das marés em suas vidas. A conexão com as águas ali é muito forte. Um bom exemplo disso é que em Águas de Centina os mortos não são enterrados. Os sentinenses gostam de dizer que seus falecidos são devolvidos ao oceano em uma espécie de lápide boia flutuante que leva os restos mortais de quem faleceu pra bem longe no mar aberto. Outro exemplo são os habitantes mais humildes que moram em enseadas tortuosas numa parte inferior numa espécie de subsolo da ilha. Pra essas pessoas não existe muita separação entre as suas casas e o mar porque eles meio que vivem junto com ele literalmente. Ou seja, o risco que só os navegantes teriam ao velejar vira também parte do dia a dia de alguns habitantes mais pobres de sentina. E é claro que não poderíamos deixar de falar daqueles que desbravam o mar, né? A principal fonte de renda de muita gente em águas de sentina está atrelada à caça de animais ou melhor monstros marinhos que rendem muitas especiarias. A gente tem por exemplo os conhecidos peixe-jaula e até monstros que já tem nome próprio como a dama orelhuda naufragada. Então a fauna marinha de águas de sentina é extremamente perigosa repleta de seres abissais que não precisariam fazer esforço nenhum para destruir uma frota inteira de navios. Um lugar bem importante da região também está ligado à caça. São as famosas docas da matança. Esse lugar é um cais numa parte do porto onde os navios de caça encostam e as criaturas caçadas são desmembradas e todas as partes são aproveitadas como óleo, couro, escamas, carne, trazendo assim o lucro e o dinheiro para os poderosos da região. Mas sentina não é só bandidagem, monstros marinhos, cheiro de água do mar e fedor de sangue de animal. Aquele povo é um povo que também tem muita fé. Lá existem várias crenças por ser um lugar de pessoas com origens muito diferentes. Mas a fé mais popular é a de uma ordem que segue e serve a Nagacaburus, a grande deusa das ilhas da serpente, que é descrita como um ser enorme de cabeça de serpente com tentáculos espiralando em torno dela em movimento infinito. É algo bem subjetivo. Mas isso, mais uma vez, mostra como tudo em Águas de Sentina está atrelado ao mar, até mesmo à fé. Gangplank é um grande e temido bandido e rei dos ladrões. Por muito tempo, ele foi unânime e comandou Águas de Sentina com a sua tirania e perversidade. Até que um dia, suas atitudes maléficas se voltaram contra ele e uma vingança bateu à sua porta, trazendo para Gangplank a queda. Mas mesmo com isso, muitos ainda o temem e esperam que isso só tenha tornado aquele bandido ainda pior. Miss Fortune é o motivo da queda do Gangplank. Quando ela era mais nova, os seus pais foram assassinados por ele e durante toda a vida, ela cultivou essa sede de vingança dentro dela. Ela treinou, se esforçou e se tornou uma navegante e atiradora habilidosa e na oportunidade ideal, executou seu plano, quase matando o Gangplank e assim assumindo seu lugar como Capitã Fortune. E a partir daí, ela tentaria comandar as Águas de Sentina. E Laue é importante por ser uma representante e poderosa sacerdotisa da fé de Nagakaburus e uma das personagens importantes para os eventos do tormento que assolou Águas de Sentina e da grande batalha contra a névoa negra que vai assolar o Niter. O Pike representa muito bem a região. Ele foi um menino pobre que cresceu no meio das docas da matança e seguiu sua carreira como caçador de bestas marinhas até que um belo dia ele foi traído pelo seu próprio capitão que o condenou a uma morte dentro da boca de uma fera. Mas ao contrário do que pensaram ele não morreu e sua vingança é matar todos os capitães ruins e exterminar essa podridão de gente da pior espécie da região. Bom, Águas de Sentina é sem dúvida uma região muito cativante cheia de nuances e histórias. Eu tenho certeza que muita coisa ainda vai acontecer por lá. principalmente em relação às Ilhas das Sombras. No ponto mais distante e isolado dos grandes continentes fica a localização de um lugar arruinado encoberto por uma névoa negra que consome a alma dos vivos e coloca eles num estado de quase morte. Aquelas são as Ilhas das Sombras. Um lugar amaldiçoado que as pessoas deveriam evitar caso tivessem amor à própria vida. Mas nem sempre as ilhas foram assim. Séculos atrás aquele local foi um lugar chamado de Ilhas das Bençãos. isso a capital Hélia era um lugar valoroso onde estudiosos cientistas astrônomos e acadêmicos aprendiam sobre e guardavam muito do poder arcano que se espalhava por toda a Runeterra. Lá existiam várias organizações responsáveis por funções diferentes como a Ordem dos Sentinelas da Luz que existe até hoje em Runeterra ou a Fraternidade do Crepúsculo que o York fez parte antigamente. e uma delas era responsável pelos cofres de Hélia que ficavam espalhados por toda a cidade e locais escondidos e trancados. Esses cofres eram seguros e guardavam muitos artefatos poderosos mágicos e perigosos. Um dia esse lugar acabou chamando a atenção de um reino a leste chamado de Kamavor e o rei Viego e a sua falecida rainha Isolde causaram por acidente a maldição da ruína corrompendo as Ilhas das Bençãos para as Ilhas das Sombras. Agora o arquipélago é infestado e dominado por espectros envoltos de uma névoa negra. Grande parte das almas que ficam presas lá vai definhando com o tempo até se esquecerem do seu passado e qualquer coisa relacionada ao que já foi em vida. Com exceção dos mais poderosos que acabam conservando muito da personalidade antiga mas com sentimentos mais maléficos aflorados como ódio ambição medo angústia quando a ruína devastou as ilhas tudo aconteceu de uma hora para outra muitos estavam nos seus afazeres de responsabilidade diária como fazendeiros arquivistas escrivãos quando a ruína aconteceu e esses foram reduzidos a espectros que são restos representativos do que já foram as últimas emoções e situações vividas daquela alma e eles agora vivem numa simulação macabra do que foram suas vidas vale ressaltar que nem todos os espectros são predadores ou agressivos acontece que as pessoas vivas que entram nas ilhas atraem os espectros para si de acordo com o que o coração delas pulsa medo raiva angústia felicidade como no caso do cartus e por aí vai é importante saber que se você acha que está totalmente seguro dos males das ilhas por estar distante dela talvez você esteja equivocado a névoa negra se espalha por roniterra e conforme o tempo passa parece que ela consegue ir mais longe trazendo todo o terror e morte junto com seus espectros malignos e sádicos essa expansão depende de vários fatores um exemplo é quando alguém promete vender a sua alma para a kalista em troca de vingança a névoa negra se manifesta na frente de quem vendeu a alma a kalista recolhe a alma transformando numa lança espectral e executa a devida vingança outro exemplo o próprio rei destruído consegue ir a lugares muito distantes e usando de um poder ainda maior consegue conjurar a própria névoa em vários lugares diferentes de roniterra ao mesmo tempo sem que necessariamente ele esteja lá viego um dos protagonistas da ruína e antigo rei de camavor foi o pivô que girou todos os acontecimentos que arruinaram com as ilhas e agora como rei destruído das ilhas das sombras ele manipula a névoa negra que sai do vazio de seu coração arruinado trash foi o trash quem levou viego e a rainha morta até as águas abençoadas que reviveriam ela se não fosse por ele talvez a ruína nunca teria acontecido e hoje ele é um dos espectros mais poderosos e relevantes da região sendo inclusive uma pedra no sapato do próprio rei destruído que não simpatiza muito com a figura e a ambição dele Iorik ele viveu nas ilhas ainda quando eram abençoadas e era uma espécie de coveiro e guia para as almas dos que tinham recém partido ele foi testemunha da desgraça que ocorreu naquelas terras e diferente da maioria ele foi um dos únicos que conseguiu não ser transformado num espectro graças a um frasco de águas da vida que ele carrega no pescoço até hoje por ser essa exceção e talvez ter papel fundamental nos eventos da ruína ele com certeza merece estar aqui no mundo de Uniterra existe uma dimensão que conhecemos como mundo espiritual e esse lugar existe paralelamente a própria Runeterra em Unia por exemplo a divisão entre o mundo físico e esse outro lugar é mais fraca por isso a conexão e a ligação dos povos com o mundo espiritual naquele lugar é bem mais forte e é lá nesse mundo espiritual que nós temos um local que chamamos de Bandópolis não se sabe muito sobre essa região mas o pouco que é falado sobre é que Bandópolis é um lugar de magia quase ilimitada onde as sensações são amplificadas a luz do sol brilha mais forte os gostos são mais aguçados os sentidos são mais sensíveis isso dá a entender que os seres que não são originais de lá vivem numa espécie de entorpecimento mágico quando entram em contato com aquele lugar talvez porque a magia lá é tão forte que alguns corpos não são acostumados e tem essas sensações mais amplificadas por causa da magia que é bem maior existe muita dúvida e controvérsia de onde ficaria esse lugar várias pessoas diferentes falam que já viram os portais que levam os runiterráqueos a esse lugar misterioso e são vários portais inclusive mas não dá pra acreditar em tudo que é falado pelos humanos e a única coisa que é fato de verdade é que Bandópolis fica alocado em algum lugar do conhecido mundo espiritual e também que lá é o lar de uma raça de seres pequeninos feupudos e orelhudos e um tanto quanto caóticos essa raça é conhecida como Yordle mas esses seres fofinhos não ficam vivendo só na sua terra natal lá no mundo espiritual não existem vários deles espalhados pelo mundo todo cada um desses adaptado ao meio onde passou a viver que é uma característica deles inclusive se um Yordle vai viver em Noxus ele vai se adaptar a como é o modo de vida ali se ele for pra Demacia a mesma coisa até em águas de centina então não estranhe se vocês verem nenhum Yordle pirata por aí como os Yordles são criaturas místicas e mágicas é normal que existam aqueles que podem ameaçar a integridade desses peludos mas não é tão fácil assim ver um Yordle em Runeterra já que existe uma espécie de encanto mágico que faz com que aquelas criaturas consigam viver entre os humanos sem serem notados tão facilmente é uma espécie de véu e como eu já disse eles estão espalhados aos montes por aí fica meio complicado falar sobre Yordles mais importantes visto que Bandopolis ainda não é muito aprofundada e desenvolvida e também não se fala muito do impacto que os Yordles tem por lá então eu posso falar um pouco sobre os Yordles importantes porque suas lores falam um pouco sobre sua própria raça ou porque eles têm algum impacto em Runeterra o Kenen foi um dos primeiros Yordles a chegar em Runeterra até o momento que ele andou por todo o mundo e resolveu se estabelecer nas primeiras terras de Ionia e foi lá junto com um grupo de pessoas que ele fundou a ordem dos Kinkor exatamente aquela mesma ordem do Shen que também já teve como participantes a Akali e o Zed ele é um dos três pilares mais importantes dos Kinkor até hoje e até o momento são poucos os Yordles que têm esse impacto na lore o Veigar tem uma história bem triste na verdade depois da guerra dos Darkin ele se juntou a uma ordem de magos das tribos Nox que viriam a se tornar Noxos depois só que depois de um tempo essa ordem foi atacada pelo grande e revenando de ferro Mordekaiser que estava expandindo seus territórios por Valoran e Veiga acabou sendo reconhecido por ele como um Yordle e em seguida capturado e durante anos ele foi maltratado e obrigado a usar sua magia para o mal fora que ele passou a viver em isolamento que é o maior temor que os Yordles têm a solidão e isso acabou gerando o Yordle do mal entre aspas o que reforça aquilo que já foi falado sobre os Yordles se adaptarem à situação em que vivem Gnarr não necessariamente tem uma contribuição para Lore eu coloco ele aqui mas porque ele é um Yordle pré-histórico que viveu em Freljord há milhares de anos atrás ele acabou sendo congelado e adormecido por anos e agora ele acordou em uma Freljord diferente do que ele conhecia no passado então como ele é um Yordle pré-histórico ele acaba destoando um pouco dos outros e isso é muito interessante para a mitologia Yordle existem vários mistérios que cercam essa bandópolis e os Yordles mas uma coisa certa aquele é um lugar de magia primitiva e muito poderosa coisa que já despertou o interesse de muita gente ao longo da história e vai continuar despertando falando de lugares localizados em outros pontos dimensionais no universo existe um que não é tão amigável quanto Bandópolis na verdade não dá nem para afirmar esse lugar como um local de fato pode ser que ele seja só um imenso vazio até o momento pouco se sabe sobre o vazio em si o que temos são relatos de acontecimentos envolvendo esse fenômeno e suas crias ao redor do mundo as manifestações mais conhecidas em Runeterra são durante a guerra de Shurime e Ikatia onde os ikatianos sumonaram o poder do vazio nos portões de sua cidade abrindo assim uma fenda enorme que dali de dentro saíram milhares de crias e criaturas matando e condenando a cidade e o seu povo a ruína e em Freljord onde os observadores chegaram em Runeterra através de um acordo que tinham com Lissandra e suas irmãs acordo esse que acabou sendo ignorado quando as três junto com seus exércitos traem e se voltam contra eles gerando uma batalha no fundo do abismo Ivante infelizmente aquilo não acabou bem para ninguém quando os glacinatas estavam perdendo Lissandra se viu obrigada a usar todo o seu poder para congelar tanto observadores e criaturas do vazio como vários glacinatas e suas irmãs junto com eles ao preço de salvar o seu próprio lar da obliteração os habitantes do vazio são geralmente criaturas com pouquíssima consciência mas que tem um propósito muito simples e direto consumir existem crias colossais e gigantescas com formatos indefinidos algumas de tamanho mediano e outras bem pequenas que se escondem entre as fendas todas essas com o único objetivo de consumir hoje em dia existem várias fendas abertas que ligam Runeterra ao vazio principalmente em Shurima onde os habitantes têm que de alguma forma conviver e sobreviver ao poder daquelas criaturas que surgem em meio às areias dentre todos os personagens conhecidos é importante falar dos observadores que são até o momento o tipo de ser mais poderoso daquele mundo tanto que são chamados de senhores do vazio foram eles que entraram em contato com a Lissandra no passado e mais à frente foram traídos pela mesma provavelmente vão ser eles a liderar e comandar boa parte da batalha do vazio contra Runeterra em um futuro na história outro personagem bem importante dessa história toda é o Velcos que funciona como uma espécie de coletor de informações para os observadores ele já está em Runeterra há milênios e observa tudo o que pode e coleta todas as informações que consegue para levar até seus senhores para que eles possam saber sobre o mundo que eles pretendem consumir no futuro bom mesmo fugindo arrumando formas de sobreviver os habitantes de Runeterra precisam saber que um dia o vazio vai tentar impor sua força e tentar consumir sua realidade e nesse momento todas as regiões da área mais gelada a mais deserta das ilhas amaldiçoadas até o reino onde a magia é proibida dos picos celestiais de Targon até Ionia todos os seres e habitantes desse mundo vão precisar estar preparados para uma batalha de proporções épicas por Runeterra e por sua realidade então esse é o mundo de Runeterra gigantesco com lugares muito distintos e cheios de poder arcano a magia influencia na vida dos réis mortais assim como faz parte do poder dos poderosos deuses no mundo celestial e desde o passado em sua origem até os acontecimentos importantes ao longo da história até chegarmos ao momento atual essa lore vem se desenvolvendo se ampliando e se aprofundando cativando a todos nós Runeterraquios do mundo real fãs desse universo que a Riot criou com o passar dos anos então é isso Runeterraquios eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa série dividida em duas partes um projeto que eu comecei a elaborar lá em janeiro e que desde então eu venho trabalhando ao longo dos meses eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Aledios que logo de cara topou alternar na narração junto comigo quando eu apresentei a proposta a ele eu sentia que por ser um vídeo muito longo uma alternância na narração ia cair muito bem fora que como foi eu que separei as regiões que cada um ia falar eu acabei dando pra ele e acho que eu achei que ficaria o melhor na voz dele e eu acho que acabou funcionando no final e tudo mais mas é isso gente se você curtiu faz tudo aquilo que eu já peço like se inscreve e tudo mais e muito muito obrigado pela força que vocês tem dado pro canal e que vocês deram pra esses dois vídeos beleza se você começou pela parte 2 e não viu a parte 1 vê lá porque também tá bem legal e é isso gente um abraço em todo mundo e até a próxima e é isso gente que vocês tem dado e é isso gente e é isso gente